De 11 a 20 de Agosto, Miranda do Douro esteve em festa. As grandiosas festas da cidade e do Conselho, em honra de Santa Bárbara, atraem anualmente milhares de mirandeses e também vizinhos espanhóis. Cuca Roseta abriu portas ao cartaz musical que o Conselho preparou para a celebração. As festas estão a começar hoje, porque quarta-feira tivemos a inauguração da Fama e Douro, na sexta-feira passada, está a decorrer durante toda a semana. Iniciamos hoje as festas da cidade e do Conselho, com o Cuca Roseta, com o Fado, que é tão amado também, não só aqui no Conselho, como o Planalto, também os espanhóis também vêm aqui assistir em massa o olfado de qualidade que nós temos hoje aqui. Por isso é para nós um grande orgulho de termos aqui hoje esta noite de fatos. Hoje vai decorrer durante toda a semana, por isso quinta, sexta-feira vamos também ter o dia alto, que é o concerto do Virgul, também vai estar aqui connosco. E depois sábado também com uma série de atividades e no domingo, digamos, o arraial final e com o fogo de artifício, que é esse, digamos, as festas da cidade. Além de Cuca Roseta, do cartaz fez ainda parte a 11ª edição da Fama e Douro e o 12º Festival Internacional de Folclore. No Largo do Castelo marcaram ainda a presença nomes como o Cantor Virgul. Durante o dia está a decorrer a Fama e Douro, por isso a feira de artesanato, que decorre toda a semana. Os politérios também atuam durante todos os dias, a partir das 9 da noite. E depois durante o dia algumas animações também vão decorrendo durante o local da presença da feira e, digamos, um conjunto de gente também se associa às festas e às festividades. Por isso são 4 dias ou 5 dias de festa que temos grandiosas aqui no nosso concelho em Miranda. A animação e convívio foram uma verdadeira constante nestes dias de festa que anualmente aquecem a cidade de Miranda do Douro.